Aos 15 anos de idade, essa jovem descobriu que estava grávida e teve que enfrentar o medo de ser mãe na adolescência. Foi um susto. Eu fiquei muito assustada, porque eu não tinha noção de como seria. Fiquei muito, muito assustada. Foi a única reação que eu tinha, o único sentimento que eu tinha era de medo. Medo e fiquei muito assustada mesmo. De que você tinha medo? Eu tinha medo de não dar conta, de criar um filho daquela idade. Achei que eu não teria capacidade de... Porque, como eu ainda sou muito nova, eu tinha muito a aprender ainda. E eu ficava pensando como é que eu vou ensinar uma outra criança, sendo que eu ainda sou uma criança e ainda tenho muito a aprender. No último levantamento, realizado em janeiro deste ano pela Secretaria Municipal de Saúde, mostra que na rede municipal de Palmas são acompanhadas 2.011 gestantes. Destas, 238 são adolescentes. O levantamento também apontou que a maior parte dessas adolescentes se concentra na região do setor Morada do Sol, Santa Bárbara e Taquari. Na última semana, na capital, foram realizadas ações durante a Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência. Mas trabalhar a educação sexual com adolescentes ainda enfrenta algumas barreiras. Nós temos um programa de saúde na escola, que é desenvolvido em parceria da escola com a educação, mas, assim, nem sempre, às vezes, a gente consegue adentrar com temas relacionados, né, como isso. Gravidez na adolescência, algo relacionado à prevenção das ISTs, porque ainda existem muitos tabus, né, ainda existe muita resistência, ainda é muito preconceito ainda de falar sobre isso com os adolescentes. E, às vezes, por eles não terem, assim, esse diálogo com a família ou, às vezes, na escola, né, é uma forma, é uma barreira, né, da gente poder quebrar com esses tabus que ainda existem até hoje. A Brena participou de uma das ações realizadas no CRAS do setor Santa Bárbara. Como ela falou aqui na palestra, os índices de gravidez na adolescência são muito altos. E, como ela falou, os riscos são maiores ainda por você engravidar na adolescência. As responsabilidades, os riscos de morte, aborto, coisas afins. A conscientização dos jovens para isso é muito importante. A gravidez na adolescência pode resultar em diversas consequências, tanto para a mulher quanto para o bebê. Então, você vai ter efeitos sociais na vida do adolescente, de perda de laços afetivos, de contatos com amigos, dificuldade, muitas vezes, de relacionamento dentro da própria família, muitas famílias rejeitam. Os próprios adolescentes, muitas vezes, acontecem de não conviver enquanto família. Então, o filho que vai nascendo já numa família possivelmente fragmentada. Você tem uma adolescente que, muitas vezes, vai, portanto, lidar com esse menino sozinha, e aprender tudo sozinha. Uma criança que, muitas vezes, vai viver sem pai. Então, você tem consequências problemáticas dessa questão. Quer dizer, a vida do adolescente não é uma doença que está ali. Óbvio que não. É um bebê que está nascendo, mas que vai precisar de muito cuidado, e que, muitas vezes, a adolescente vai ter que abrir mão de muitas coisas, da juventude dela, inclusive até da carreira dela, do estudo dela, para o cuidado com essa criança. Eu tive que parar meus estudos, né, que eu estava começando o ensino médio quando eu engravidei. E aí, eu tive que parar por dois anos. E, assim, foi muito difícil, né, porque começando ali o ensino médio, para, né, quando terminar o ensino médio, já vem o pensamento da faculdade, tudo, e ter que interromper por causa do angravidez, assim, foi muito difícil. No Tocantins, conforme os dados da Secretaria Estadual de Saúde, nos últimos dois anos, houve uma redução dos casos de gravidez na adolescência. Em 2017, do total de recém-nascidos vivos, 21,1% nasceram de mães adolescentes. Já em 2018, esse número caiu para 19,54%. Mas esse índice ainda está acima do recomendado pela Organização Mundial de Saúde, que é de 10%.